Olha aqui, o Vasco encara o Palmeiras hoje fora de casa e não vai ter o seu principal jogador em campo. Só notícia boa. Mas na volta, eu juro pra vocês, na volta ele tem uma notícia boa sobre o Vasco. Olha aí. Um time concentrado e na presença do presidente Pedrinho no desembarque em São Paulo. Em busca de recuperação, o Vasco encara o Palmeiras hoje... Lucas Pedrossa. Sim. Qual o provável Vasco hoje? Você tem? Não tem porque talvez nem os jogadores saibam também. É mesmo? Como funciona esse treinador? Ele não fala durante a semana qual vai ser o time. Ele não trabalha dessa forma. Tanto é que no Clássico contra o Flamengo tinham jogadores que dois, três dias antes não sabiam se iam ser titulares. Então ele trabalha muito mais falando o time na pré-eleção ou um dia antes. Então eu confesso pra vocês que eu não sei. Mas o que eu sei é que o Medel, por exemplo, eu vim treinando de titular e aí já tá no Boca Juniors, não vai ser o titular. Então tem uma possibilidade do Rojas ser o zagueiro pelo lado direito. Acredito que ele vai manter o sistema de três zagueiros, né? Com o Maicon e com o Léo. E no meio campo ele deve reforçar. Ele pode botar o Hugo Moura ou o Esforza pra poder fazer esse primeiro volante, que é uma função que o Vasco tem uma carência enorme, uma dificuldade enorme. E o Paulinho, hein? Tem um pouco. É, o Paulinho e o Jair, eles só vão voltar. E assim, se voltarem nessa temporada, em outubro, novembro, porque é uma lesão de LCA que demora oito meses. O Jair também? Mesma coisa. É o mesmo tipo de lesão. E eles se lesionaram muito próximo, né? Inclusive, eles fazem um tratamento juntos. Se aproximaram bastante em relação a isso. E lá na frente, a expectativa. Talvez do Adson e do Verrete serem os principais jogadores ofensivos do Vasco da Gama pra justamente o Adson ser essa válvula de escape e fazer o estilo de jogo que o Álvaro Pacheco gosta. Que é esse estilo de jogo de marcação-pressão, lá na frente, da intensidade. E talvez, pra mim, o fato do Vasco competir, o que o Vasco precisa competir contra o Palmeiras hoje, seja a única coisa que o torcedor Vascaíno possa se agarrar. Por quê? Em relação à diferença de elenco, à diferença de momento, mesmo que o Palmeiras não esteja jogando um futebol maravilhoso, mas é o Palmeiras, dentro do Allianz Parque. Então, na verdade, na minha visão, o Vasco tem que competir por cada bola. Muito parecido com, por exemplo, o time do Arthur Jorge, o Botafogo do Arthur Jorge. É um time que pode até ter algumas limitações, coisa que é pouca, mas ele compete a todo momento. Os jogadores estão a todo momento querendo a bola, brigando pela bola, fazendo cobertura. Isso é muito importante no esporte de alto nível. Então, para mim, a única coisa que eu me agarro do Álvaro Pacheco é isso, fazer o Vasco competir. Porque em relação à qualidade técnica, há uma discrepância muito grande. O quê que vocês têm? Imagens do confronto? Como assim? Não entendi. Mas o Vasco da Gama hoje... É o quê? Por que ela quer que isso aconteça, Belém? Porque ela está pensando na tabela, é óbvio. Ou você acha que ela está pensando em você. Ou ela acha que o Vasco vai fazer um grande jogo. Não dá, né? Eu gostaria, tá? Vocês, tá vendo? Eu querendo te dar a minha amizade, e você assim... Não, eu queria chegar aqui amanhã... Aqui, sorriso de orelha, orelha. Pô, parabéns. Os caras se dedicaram, conseguimos uma vitória. Você acha que vai ser quanto? Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. Infelizmente, é o que eu acho. Placar? Placar. Desculpa, Pedrosa. 3x1, Palmeiras. 3x1? Gente, futebol. 2x1, Palmeiras. Calma aí. O futebol não é assim. Zica reversa. Então fala aí, Placar. Vai ser 1x1 pra você? 1x1, acho mesmo que vai ser. Eu não estou aqui. Tipo, eu acho que vai ser 1x1. Fernanda, o Vasco vai jogar sem o Medel, que foi embora. Sem o Paê, que está machucado. Não se sabe qual é o time que vai jogar ainda. Grama sintética. Grama sintética contra o Palmeiras no Allianz Parque. Posso falar o Vasco, o meu Palmeiras? Fala. O provável é o Palmeiras. O Everton no gol. Espera aí. Vai devagar pra não machucar nosso amigo. Marcos Rocha. Naves. Murilo. Piqueireis. Aníbal. Zé Rafael. Veiga. Lázaro. Cria do Flamengo. Estevam. Uma joia que está quase indo para o Chelsea. E Rony. Pra quem? Pra quem? Ih! Aníbal. Lázaro. Estevam. Quem é Estevam? Quem é Lázaro? Nunca ouviu falar. Piqueireis. 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 Quem é o Everton? Rony. Dudu no banco, doido pra entrar. Sangue nos olhos. Amigo, vai na minha. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Confia. Confia. Fala do Coutinho. Pelo menos é uma notícia boa. É, notícia boa. Olha aqui, se for um a um, tu vai pagar um almoço pra mim, hein? Tá combinado. Se o Vasco empatar, você vai comer a picanha aqui do restaurante aqui. Ah, não é? E eu vou filmar, eu vou filmar. Vai, fala do Coutinho. Bem, ontem teve uma boa notícia. Acho que você vai ficar com fome. Foi mal. Não se garante nisso, não. Traz a marmita. Traz a marmita. Aquela marmita com quiabo que você gosta? Traz a marmita. Ontem o Vasco deu, não o Vasco, né? Mas o Felipe Coutinho deu um passo importante e acertou verbalmente essa rescisão aí com o Aston Villa. Então, o caminho fica mais livre pro Vasco da Gama. Ainda falta assinar. E a gente sempre fala aqui que só assinando que dá pra cravar. Mas, de fato, está bem encaminhado. O Felipe Coutinho tem muita vontade de voltar ao Vasco da Gama. Agora, uma informação importante que eu soube ontem é que o Coutinho fez exigências. Ele não quer vir ao Vasco da Gama a passagem, a passeio, a... Ah, eu só voltei porque eu quero aproveitar. Não. Ele quer um time competitivo e ele não quer que a passagem dele seja apagada dentro do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Ele volta ao Vasco, tenta voltar ao Vasco, no caso, com 32 anos justamente porque ele quer entregar futebol de alto nível. E, além disso, ainda pensa na seleção brasileira. Eu acho que não é nenhum absurdo ele pensar se ele conseguir realmente desempenhar dentro do futebol brasileiro a sua qualidade técnica como ele é. O Felipe Coutinho ontem, inclusive, fez aniversário, como você disse. E aí a gente via Liverpool, Barcelona, Aston Villa, todos postando e mostrando lances que você fala, cara, esse cara joga muito, joga muita bola. Ele vem sozinho. É. A princípio... Eu tô querendo. O Peção, meu marido, ele fica pedindo, porque ele manda mensagem pros jogadores. Pra jogadores. Sim. Vem jogar aqui no Vasco. Ele faz isso. Ai, você fica rindo, Vene. Só que os caras não respondem ele. Aí ele fica pedindo pra eu mandar. Eu não tenho nada a ver com isso, não. As mensagens que eu tenho que mandar, eu já mando lá no meu time. Eu não tenho nada a ver com o seu trelele, não. Então... Quem que ele pode mandar mensagem pra fortalecer... Ele pode mandar mensagem pra muita gente. Até pro Mets, se ele quiser. Não, eu tô falando aquele palpável. Mas o que eu soube, assim, é que ficava um burburinho de... Ah, Souza, Alex Teixeira, voltarem, porque são amigos. Porém, oficialmente, o que eu ouvi das pessoas é que não tem nada concreto. Não tem proposta. O Felipe Coutinho não pediu nominalmente ninguém. Ele não chegou assim, ah, eu quero fulano e eu quero ciclano. O que ele pediu foi, eu quero um time competitivo. Eu preciso de jogadores ao meu lado que possam fazer eu desempenhar o meu futebol. E ele tá coberto de razão. A questão é, hoje o Vasco vive uma situação que é uma incógnita. O Vasco não tem dinheiro pra poder fazer janela de transferências. Por quê? Porque a 777 saiu. O Pedrinho ainda não conseguiu achar um novo comprador. Tenho certeza que ele tá se empenhando pra conseguir isso. Olha só, saiu mesmo. Não tem como voltar. Saiu, que eu digo. Tem como. Tá na justiça. Tá na justiça. É um subjúdice que eles chamam, né? É uma liminar. Porém, no momento atual, você não tem mais o senhor Lúcio Barbosa. Você não tem a Cátia. Você não tem uma representatividade da 777. Que até divulgou uma nota hoje criticando o Pedrinho. e falando que já tinha investido 310 milhões de reais. Que tava tudo em dia. E é verdade. O Vasco realmente tinha isso aí, gente. É o que eu falo. Que a empresa tá desmoronando. Isso é fato. Claramente, pelas notícias lá fora e tudo mais, a 777 está desmoronando. Mas os compromissos dela com o Vasco, ela não tinha realmente faltado com isso. Ela faltou com o projeto esportivo. Ela faltou com a melhora estrutural. Mas, financeiramente falando, ela conseguia aportar o dinheiro. E isso não é o Pedrosa que está falando. O balanço, quando ele é divulgado nesse ano, ele é deixado claro. Se o Vasco não tiver os aportes, o Vasco não sobreviverá. O Vasco não tem condições financeiras pra sobreviver. E o dinheiro das vendas? A questão é... Não, esquece isso. Esse dinheiro aí já foi utilizado nas janelas de transferências, por exemplo. Ah, tá. Não tem mais dinheiro em caixa. Do PEC, por exemplo. O PEC deu uma boa verba. Esquece isso. Até um beijo pra Silvana, que é vascaína e segue torcendo pro Vasco. Mas esse dinheiro já foi há muito tempo. O Vasco hoje sobrevive do dinheiro da patrocinadora Master, que conseguiu fechar um grande contrato. E ela vai pagando mensalmente. Então, assim... E quanto é a folha salarial do Vasco? É cerca de 15 milhões de reais, Fena. Aquela tabelinha que eu mostrei, aquilo é verdade? É real, é real. É cerca de 15 milhões de reais. A gente tá falando de um Vasco que é top 5 de folha salarial no Brasil, na Série A? Por aí. Sem dúvida alguma. Eu já falei aqui. O Ramon Dias era um dos três técnicos mais bem pagos do Brasil. Que loucura isso, né? Isso é uma loucura. Você quer um exemplo? O Medel, que aceitou a rescisão de contrato com o Vasco, ele vai ter... O Pedroza tá aqui pra confirmar. Sim. Ele vai receber do Vasco até dezembro 200 mil pela rescisão. Por que o Vasco topou isso? Porque o salário dele, junto com o Direito... 200 mil por mês? Por mês. O salário dele era muito alto. Ou o Vasco liberava dessa maneira, ou iria ter um custo muito alto até dezembro. Defeito. Isso é só um exemplo. Por exemplo, o Paê não ganha pouco. Eu tenho certeza que o Paê não ganha pouco. Vamos lá, mais quem? Mas é o cara que muda a prateleira do Vasco. Gente, o Paê, você pode pegar vários jogadores, Vener. O Lucas Piton deve receber um alto salário. O Verrete tem uma renovação agora de cerca de 400 mil reais, entendeu? É muita gente que ganha muito dinheiro. Mas eu tô falando... Vocês só falaram nomes que valem a pena. Então, mas o ponto... Paelha, o Jardim, o Verrete, o Piton... O ponto é o seguinte, é um elenco que tem, sei lá, 30 jogadores e claramente não consegue desempenhar. Você acha que o João Vitor veio ganhando pouco? Não deve, né? Veio ganhando muito. Veio ganhando muito, o Watson, veio ganhando muito. É muita gente que ganha muito. E aí, esse sempre foi o grande problema da 777. Não tem projeto esportivo. Foi um projeto, ah lá... Ah, eu quero esse aqui, quero esse aqui, quero esse aqui. E o Vasco, ele disputa, futebolisticamente falando, as mesmas coisas que disputava na época da Série B. Na época do associativo. Que é o quê? Brigar pra não cair. Dinheiro nunca faltou. Dinheiro sempre foi injetado. O que faltou foi competência de futebol. E aí, eu acho que, mesmo sem dinheiro, o Pedrinho, junto com o Pedro Martins, podem ter criatividade. Eles podem conseguir fazer uma janela, pegando o jogador em fim de contrato, pegando o jogador por empréstimo. E aí, isso vai muito da expertise de futebol. Agora, eu espero grandes coisas. Enquanto o Vasco não achar um novo comprador, eu não espero grandes coisas. Vener, conhece de corpo humano? O que é a pergunta? Conhece? Acho que sim. Lê lá o nosso assunto lá. Conhece de corpo humano? Adeus, Medel, Edmundo apoia a saída de jogador do Vasco. Fala a família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Fora dos planos do Vasco para o restante da temporada, Guelri Medel foi anunciado como novo reforço do Boca Juniors. Aos 36 anos, o volante e zagueiro rescindiu o contrato com o gigante da colina e já está em Buenos Aires, Argentina. A saída do chileno recebeu a aprovação do ex-jogador Edmundo. Reconhecendo os bons serviços prestados em 2023, o ídolo vascaíno também admite que neste ano o nível de atuação apresentou uma queda. Ele foi super importante na temporada passada, assim como outros atletas que chegaram junto com o Ramon Dias, mas neste ano ele deixou a desejar e acho que ele precisava de novos ares, precisava sair, jogar na posição dele. Então, eu acho que ele não vai deixar saudades neste momento, disse Edmundo, no canal Mundo Ed, no YouTube. Embora, eu como torcedor do Vasco deixo aqui meus agradecimentos pelo que ele fez na temporada passada, porque parecia que o Vasco até a 16ª rodada caminhava a passos largos para mais um rebaixamento. E aí a chegada dele, VGT, Payet, entre outros, fizeram com que o Vasco tenha permanecido, completo. Medel desembarcou na capital argentina, sendo recebido por alguns torcedores do Boca no aeroporto. Ele encerra sua curta passagem pelo Vasco e retorna ao clube argentino após 13 anos. Eu o agradeço, mas acho que ele não vai deixar saudades neste momento. O que pode acontecer é ele chegar no Boca Juniors e arrebentar, aí a gente vai ficar lamentando a saída dele, mas a verdade é que as últimas partidas do Medel com a camisa do Vasco foram ruins, destacou Edmundo. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!